Pessoal, estou muito honrada, muito feliz, muito emocionada com o prêmio. Para mim é algo absurdo pensar que alguém que vem de onde eu venho, que cresceu sem saber muito bem o que era essa política, achando que era algo ruim, estar aqui hoje na luta que eu tenho pela educação, pelas mulheres, pelo meio ambiente, sendo reconhecida me dá muita alegria, me dá muita motivação, me dá muita energia e para mim deixa uma mensagem muito forte para as mulheres, para os jovens, para as meninas desse Brasil todo, para os periféricos, de que a política é sim um lugar para a gente.